Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia Federal faz buscas em casa onde saía drone com drogas para o presídio. Mais um morador de Três Lagoas é vítima de estelionato e perde dinheiro com pix. Eldorado entra na justiça contra a sentença que garante 100% do controle da fábrica de Três Lagoas para a paper excelência. Saúde notifica 148 novos casos positivos de covid em Três Lagoas nesta segunda-feira. Sem ser iniciado, os 70 mil domicílios serão visitados em Três Lagoas. Tradicional festa do folclore promete movimentar Três Lagoas neste mês de agosto. Obras dão nova cara para a região da esplanada da NOB e leilão da fraternidade será no próximo sábado. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. O papo hoje é com quem tem alguma vacina atrasada. As salas de vacinação dos pochinhos estão funcionando em horário especial. E já, já, a reportagem completa sobre esse assunto no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma peça teatral que está aqui em Três Lagoas e que vem falando sobre a preservação da higiene com as crianças. É já, já. Combinado, Rodrigo. 6h34 agora, 6h34min. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem expectativa de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 21 graus e a temperatura nesta manhã de terça-feira, dia 2 de agosto. Já começou quente, né? É. E 45% é umidade relativa do ar, um pouquinho mais do que ontem, mas mesmo assim muito abaixo. Está abaixo, né? Muito abaixo. Está muito complicado. Um nariz recente, infelizmente. Muito. A minha garganta, então, que eu diga, viu? Ontem estava com dor de garganta. Hoje melhorou um pouco. Pois é, gente. A terça-feira, então, promete ser mais um dia quente aqui em Mato Grosso do Sul. Mas a meteorologia indica a chegada de uma nova frente fria na semana que vem, quando os termômetros podem chegar até 9 graus. A meteorologia prevê para o dia 10 de agosto os termômetros com mínimas de 9 graus em Ponta Porã e Aral-Moreira, 10 graus em 7 quedas, 11 graus em Amambai, Carapó, Mundo Novo, Iguatemi. E na região de Dourados, aquela região sul, gente, tem previsão de mínima de 13. Para a capital, por exemplo, a mínima prevista para o dia 10 será de 14 graus. E não há previsão de chuva para o estado no decorrer desta semana, segundo a meteorologia. Nos últimos dias, Mato Grosso do Sul tem registrado dias de baixa umidade relativa do ar. Neste domingo, por exemplo, os índices tiveram entre 30% e 20%, o que é considerado abaixo do ideal, podendo trazer riscos para a saúde. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Portanto, a recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e também evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. A gente está muito seco, umidade relativa do ar muito baixa. O ideal, gente, é que a umidade esteja baixa, até 60% ainda é o recomendável, mas pelo menos de 40%, 70%. Agora, abaixo disso, é muito baixo mesmo. Está quanto agora, total, a umidade relativa do ar? Agora está em 45%, mas isso já muda. Isso é rapidinho, já cai já, porque vai esquentando. No decorrer do dia, vai baixando a umidade, né? Então, por enquanto ainda está razoável. Não é o ideal. O ideal é pelo menos acima de 60%. Dá para você respirar mais tranquilo, mais aliviada. Agora, a umidade está muito baixa, por isso dos problemas respiratórios, dificuldade para respirar, enfim, dor na garganta. E aí vai as crianças, os idosos sofrem muito, né? E tem as alergias, isso complica ainda mais ainda, né? E quem é idoso e as crianças sofrem bastante, gente. Então, a dica é se hidrate. Beba bastante água. Você se hidrata, Antônio Luiz? Toma bastante água? Ah, estou aqui com a minha garrafinha aqui, que me acompanha direto. Não pode faltar de jeito nenhum, deixa eu colocar, ó. Olha só, eu confesso que eu, nesse ponto, sou relaxada, viu? Dez tomar mais água, viu, Antônio? Eles tomam pouca água. Tem que se hidratar bastante, viu, gente? É um hábito que a gente tem que criar, principalmente na região que nós estamos. Tem que estar ali com um copinho d'água do lado ou uma garrafinha, porque daí você lembra que tem que tomar água. É, tem, gente. Se hidrate bastante, faz bem para a saúde, tá bom? Seis e trinta e nove agora, seis horas e trinta e nove minutos. Vamos de informações agora do setor policial? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Porque tem mais golpe na praça, não. Eu, sinceramente, gente, eu não aguento mais falar de golpe, de estelionato. Rodrigo Lucas, conta pra gente. Teve mais gente caindo em golpe? Mais gente perdendo dinheiro, Rodrigo Lucas? Não é possível, menino. Bom dia pra você. Pois é, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Olha, se você já não aguenta mais falar sobre esses golpes, imagine eu, viu? Vou te falar, parece que quanto mais nós falamos, mais as pessoas estão caindo nesses golpes, né? Por mais que a mídia, a imprensa, bata nessa tecla pra que você se cuide, pra que você não seja vítima, né? Pra que você tome os devidos cuidados. As pessoas ainda estão caindo em diversos golpes. Não é só golpe de piques. Tem diversos outros golpes que estão sendo aplicados aqui em Três Lagoas. Por isso é necessário que você tome cuidado. E ontem, Ana, infelizmente, mais uma pessoa foi vítima aqui na cidade de Três Lagoas. Uma mulher, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, alegando que teria sido vítima do golpe. O que aconteceu? Ela estava trabalhando e aí ela recebeu uma mensagem via SMS, informando que ela teria feito uma certa quantidade de piques, dois depósitos de piques. Aí a mensagem estava assim, confirma ou cancela. Como ela não tinha crédito no momento, ela se deslocou até o banco. Chegando à agência bancária, ela foi informada de que foi efetuado dois depósitos via piques em uma conta de terceiros. E tudo, Ana, somando tudo, dava aproximadamente R$ 4 mil, R$ 3.955. Ela, então, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas, registrou o boletim de ocorrência e agora ficou aí com prejuízo de mais de R$ 3 mil. R$ 3.955, quase R$ 4 mil. Agora, você imagina, né, Ana, você que está acompanhando a gente pela TVC, você que está acompanhando a gente pela 106,5, Rádio Cultura FM, um prejuízo num valor de quase R$ 4 mil, nessa época difícil, onde tudo sobe, onde está tudo caro, vai fazer falta realmente, né, Ana. E a gente, aqui a gente sempre fala sobre os cuidados que você tem que ter, né. Se realmente recebeu mensagem falando que você realizou algum tipo de PIX ou alguma transação bancária, procure imediatamente o seu gerente. Vá até a agência bancária, porque o que está acontecendo, Ana? Eles estão se passando por gerentes de banco. Agora, você quer saber como é que eles estão fazendo isso? Eles ligam para você, na verdade, eles mandam um número do banco para você e realmente é o número do banco. E eles falam assim, ó, você tem que ligar para esse número para você cancelar esse PIX que você fez. Aí a pessoa liga, só que a pessoa que está do outro lado da linha, ela não desliga o celular. Então, ou seja, ela continua lá. A ligação, ela trava, ela fica travada. E quem atende do outro lado da linha quando você liga nesse número? O próprio golpista. Aí lá ele já se passa pelo gerente do banco e aí ele já diz para você que foi feito esse PIX, que não tem como estornar esse valor, né? Ou para você estornar esse valor, você tem que depositar um outro valor. Então, toma muito cuidado, gente. A gente está falando sobre isso. Todos os dias a gente traz casos aqui em Três Lagoas e na nossa região. Então, é importante que você, Três Lagoense, que você que está acompanhando aqui o RCN Notícias, que você tome cuidado, tá? Não vá cair nesses golpes, principalmente o PIX. Eu falo, né, que essa ferramenta, o PIX, ela é uma ferramenta muito confiável, né? Mas nas mãos de pessoas erradas, ela acaba sendo um perigo, né? Ela facilitou muito a nossa vida. Hoje você faz transação bancária através do PIX. Hoje você paga suas contas, contas de luz, contas de água. Você paga tudo pelo PIX. É fácil. Só que é necessário ter um pouquinho de atenção, porque os golpistas estão aí. Os golpistas estão praticando vários golpes, principalmente esse do PIX. Então, é necessário que você tome cuidado, realmente. É aquilo que a gente sempre fala, né? E, ultimamente, a gente tem falado muito, né, Ana? O golpe está aí. Cai quem quer. E, realmente, cai quem quer, porque as dicas não faltam aqui no Grupo RCN de Comunicação, aqui na nossa grade de programação. Ô, Ana, deixa eu só fazer um adendo aqui. Nós estamos aqui no posto de fiscalização aqui de Três Lagoas, né? E está acontecendo aqui uma operação, a operação de visas integradas. Olha só, nesse momento, a movimentação aqui no posto de fiscalização está aumentando, várias carretas paradas. Ontem, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, eles estiveram aqui, os agentes estiveram aqui, realizando algumas paradas de alguns veículos, alguns caminhões, fazendo fiscalizações, realmente. Essa é mais uma operação de visas integradas. Essa operação de visas integradas que está acontecendo aí em todo o Estado, na divisa do Estado, e visa coibir, realmente, a entrada de entorpecentes no Mato Grosso do Sul. Porque a gente sabe que Três Lagoas é a rota do crime, né? O crime, o tráfico de drogas aqui, vira e mexe, a gente fala muito sobre essa questão, né? Olha, foi apreendido tanta quantidade de droga e isso mais. Então, a Polícia, hoje, também, vai estar aqui no posto de fiscalização, aqui na entrada de Três Lagoas, vindo referente aí ao Estado de São Paulo. E não só aqui, em vários outros trechos da cidade, realizando, então, essa operação, a operação de visas integradas. E, com certeza, nós vamos trazer novidades sobre essa operação de visas integradas, porque é uma operação de suma importância aqui na nossa região. Volto a dizer, a integração das polícias, dando resultado aqui na nossa região. Ana, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um achado de drogas dentro do semiaberto aqui da cidade de Três Lagoas. Já, já, eu volto com essa informação, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Pois é, e falando nesta operação de visa integrada, vamos acompanhar, então, a reportagem que o Rodrigo Lucas preparou, falando justamente sobre este trabalho. Começou a ser realizada nesta semana mais uma fase da operação de visas integradas do Mato Grosso do Sul. O objetivo principal é combater o tráfico de drogas e a entrada de entorpecentes nas cidades fronteiriças. De acordo com o delegado Fabiano Alves, em Três Lagoas, a operação está sendo realizada em parceria com a Polícia Militar. E, para esta edição, serão realizadas abordagens a veículos, pessoas e serão cumpridos mandados de prisão que estejam em abertos na cidade e na região. Então, com essa operação, nós visamos não só a verificação administrativa, mas, em especial, a prática de possíveis ilícitos e também o cumprimento de mandados de prisão eventualmente abertos de indivíduos que são abordados. A operação de visas integradas tem como objetivo coibir e combater o crime organizado em Mato Grosso do Sul por meio da integração das forças de segurança na região fronteiriça e também na divisa do Estado. É realizado de forma simultânea e reúne diversas entidades de segurança de Três Lagoas e de toda a nossa região. Segundo o delegado, o trabalho em conjunto entre as forças policiais é de suma importância para inibir possíveis práticas de ilícitos que possam entrar no Estado por essas rotas. Sim, notadamente as polícias civis e militares estão participando e essa operação será deflagrada ao longo dos próximos dias e deve ser mantida com esse foco, na abordagem de veículos, pessoas, na verificação da possível prática de ilícitos, no cumprimento de possíveis mandados de prisão que estejam abertos. É importante a gente ressaltar a união das forças policiais no intuito de coibir esses crimes aqui na nossa região, né? Sim, as polícias civis e militares trabalham sob esse viés, sob essa filosofia de integração, na busca não só pelo impedimento, né? Pela repressão da prática de ilícitos, mas o aumento de segurança, tendo isso como um objetivo comum, um objetivo final das duas polícias. É, tá aí, gente. Por isso, então, desta movimentação ali no posto fiscal, na divisa entre Três Lagoas e o Estado de São Paulo, próximo à ponte, né? Sobre o Rio Paraná. Ali no posto fiscal, os policiais estão ali, por isso de toda essa movimentação. Ontem, muitas pessoas perguntando o que estava acontecendo, se era operação, mas é uma operação que tem o objetivo realmente de prevenir e de evitar aí a entrada de liço, drogas, enfim, aqui no Estado, para mostrar que as polícias estão presentes aqui também nas divisas. Seis horas e quarenta e oito minutos? Seis e quarenta e oito? Agosto começou e quando chega agosto, lembra o quê, gente? Festa do Folclore, né? Até porque o Folclore é comemorado em agosto, gente. E a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas deve movimentar este mês aqui na nossa cidade. A 32ª Festa do Folclore será realizada dos dias 18 a 21 de agosto, no Galpão da NLB, com shows gratuitos de grandes artistas da música brasileira. O evento é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura. O evento terá shows com artistas consagrados, danças folclóricas, apresentações culturais, artesanato e comida típica. Além disso, haverá um parque de diversões. Assim como nos anos anteriores, a tradicional Festa do Folclore deste ano vai acontecer na esplanada da NOB. Mas diferente dos anos anteriores, além da festa acontecer nesse espaço do antigo Barracão das Ferrovias, também vai ocorrer do lado de fora, na parte que foi pavimentada. É, agora com esse local aqui, né, a visão do prefeito Angelo Guerreiro, nós temos esses dois estacionamentos gigantescos aqui, que nós podemos propiciar aí um layout, um croquis, muito mais agradável ao público, né, uma vez que nós temos aí o chão já asfaltado, né, com o local também para a realização, para a inserção também do parque de diversão, né, ali no pátio da NOB. E dizer que é uma festa muito agradável, é uma festa familiar, todos estão convidados para essa tradicional festa, prestigiar as entidades sociais presentes no nosso município, que vão estar gerando a economia aí para as suas ações socioculturais, sociais, né. A tradicional festa do folclore terá artistas consagrados. O cantor Sumato Grossense Almi Sater vai se apresentar no dia 18, na abertura do evento. Na sexta-feira, dia 19, será a vez de Rio Negro e Solimões. No sábado, dia 20, o show será com o cantor Daniel. E o encerramento da festa, no domingo, dia 21, será com a dupla Henrique e Diego. Haverá também shows com artistas de Três Lagoas e da região. É, gente, é neste mês, então, a tradicional festa do folclore, né. Vamos ter aí Almi Sater, Daniel, Rio Negro e Solimões, né. Um evento e tanto aí neste mês agora de agosto, né, em comemoração ao Dia do Folclore, que é celebrado neste mês. E mais uma vez, então, a festa do folclore será ali na Esplanada da Noroeste do Brasil. Antigamente, a festa do folclore chegou a ser realizada na Avenida Rosário Congro, ali na Antônio Trajano. Quando eu era criança, eu lembro, né, dessa época em que a festa era realizada ali. Só que aí tinha que interditar a rua, né, tinha aquelas barraquinhas de palha, de coqueiro, sabe, era bem... Mas isso não faz muito tempo, né, Ana? É, faz... Não faz. Faz um tempinho. Faz um tempinho, viu? Era criança. Faz um tempinho, mas eu me recordo, viu? Eles tinham que interditar a rua, barraca, né, era tudo com coqueiro. Hoje não se permite mais isso, por conta de fogo, incêndio, o Corpo de Bombeiros não autoriza mais, não emite alvará. E para realizar a festa, você precisa ter o alvará do bombeiro. Então, aí, modificou, agora tem um novo local. Já chegou a ser realizada no Parque de Exposições, também foi realizada na Circular da Lagoa Maior e agora voltou para a área central, só que no espaço da NLB. Mas é uma festa muito bacana, a festa do folcloro. Para quem gosta de comidas típicas, músicas sertanejas, música popular, tá aí, né, um evento bacana. 6h52 agora, 6h52min, só que a gente não pode esquecer da Covid, viu, gente? Porque, infelizmente, os casos de Covid estão aí. Olha só, para vocês terem uma ideia, ontem foram registrados mais de 100 casos de Covid. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, divulgou ontem mais um boletim epidemiológico. E no boletim de ontem, gente, consta que o município registrou aí muitos casos de Covid, gente. Foram mais de 100 casos registrados, 148 casos de Covid registrados aqui em Três Lagoas, somente nesta segunda-feira. 148 casos de Covid. Claro que vem no acumulado aí das últimas 72 horas do final de semana, mas é um número alto, hein? Infelizmente, a Covid está aí. Não acabou, não dá para bobear. É por conta justamente disso, gente, que a Prefeitura de Três Lagoas, a Secretaria de Saúde, já está preparando toda uma estratégia para aumentar a vacinação aqui em Três Lagoas, em crianças, principalmente, porque o número de crianças que têm se vacinado é muito baixo aqui em Três Lagoas, e por isso, Três Lagoas aderiu à campanha de Vacina Mais. O objetivo é a campanha nacional, Vacina Mais, que tem como objetivo intensificar a vacinação em atraso, principalmente nas crianças. As 15 salas de vacinação de todas as unidades de saúde de Três Lagoas estão funcionando em horário estendido desde esta segunda-feira. De portas abertas, os postinhos esperam receber os moradores que estejam atrasadinhos com alguma vacina, em especial as crianças e os idosos. É o que explica a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Nery. Em 2021, nós temos quatro indicadores que são muito importantes para nós, que é a pentavalente, a pneumo 10, a polio e a tríplice viral. Então, esses quatro indicadores, no ano de 2021, ficou menor do que o Programa Nacional de Imunização preconiza, que é 95%. Nós ficamos com menos de 80% da nossa população, que eu digo isso em crianças, vacinadas, não vacinadas. Então, isso nos preocupou muito. Por isso, essas estratégias, para poder chamar essa população, para poder saber o que aconteceu, por que não foram vacinados e retomar, conseguir chegar aos 95%. Para que isso ocorra, o Governo do Estado repassou R$ 57 mil ao município de Três Lagoas. O valor será destinado ao pagamento de horas extras dos servidores. Ao todo, são 508 salas de vacinação no Estado que têm um aporte extra de R$ 2,5 milhões para imunizar a população. Essa verba que veio do nosso Governo do Estado, ela serve para poder coxear as horas extras desses trabalhadores. nesse período de extensão. Então, de segunda a sexta, nós vamos ter todas as unidades de saúde até as 19h, com as salas de vacina, para poder atender essa população que não conseguiu ir, que não consegue no horário comercial. E esse incentivo veio para isso, direcionado para isso, para coxear essas horas de extensão. E nos finais de semana também. A unidade de saúde do Nova Três Lagoas é uma das 11 unidades que vão funcionar no próximo sábado, dia 6 de agosto, durante todo o dia, das 8h da manhã até as 6h da tarde. Mas durante a semana, o horário também é especial. A sala de vacinação do postinho Nova Três Lagoas e de todos os outros postinhos de Três Lagoas vão funcionar durante todo o dia até as 7h da noite em ação à campanha Vacina Mais. E funcionam neste sábado as unidades de saúde Santo André, Miguel Nunes, Santa Luzia, Joel Neves, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Vila Piloto. Então, algumas unidades vão se revezar para poder abrir nos finais de semana, das 8h da manhã até meio-dia. Em alguns finais de semana vai ser o período inteiro. Um exemplo é esse final de semana. No dia 6, nós temos algumas unidades que vão abrir das 8h até as 18h. Então, isso foi para poder aumentar, melhorar a cobertura vacinal. A iniciativa busca reverter alguns números, como a de que duas em cada dez crianças estão atrasadas com ao menos uma vacina do calendário infantil. E também ao fato de que entre dez idosos, quatro deles ainda não foram imunizados contra a gripe influenza neste ano. Sim, é preocupante sim. Por isso essa mobilização, por isso esse incentivo para poder chamar, fazer as buscas ativas, assim, poder saber aonde está essa população que não foi vacinada, né? Porque, assim, a gente precisa estar em alerta, né? A gente precisa entender quais são essas doenças e para elas não voltarem. E o importante é fazer a imunização. Lembrando que a campanha contra a gripe influenza está aberta desde maio para a população idosa e que atualmente essa imunização pode ser aplicada a partir de seis meses de idade. Está aí, né, gente? Atenção, pais, né? Procure levar os filhos, as unidades de saúde, agora com atendimento ampliado, atendendo até a noite, até as 19 horas, para que você tenha um tempinho no seu dia, na sua agenda, para levar o teu filho para imunizar. É importante a imunização. Seis e cinquenta e oito agora? Seis horas e cinquenta e oito minutos? Vamos falando agora, gente, sobre a Eldorado, Brasil, ontem nós falamos aqui de uma decisão da justiça que determina que a paper excelência assume o controle de 100% da fábrica de celulose aqui em Três Lagoas, mas tem mais um capítulo desta novela, né? A novela parece que não tem fim em relação à fábrica aqui de Três Lagoas. A Eldorado Brasil, gente, ela entrou na justiça contra a decisão da juíza de direito da segunda vara empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem no foro central da comarca de São Paulo, que garantiu o controle de 100% da fábrica de celulose de Três Lagoas, a paper excelência. Em mais uma disputa judicial entre o grupo JIF e a produtora de papel e celulose paper excelência, a juíza Renata Maciel, da segunda vara empresarial e conflitos de arbitragem, ela manteve na sexta-feira a decisão arbitral que obriga a JIF transferir para a paper excelência o controle total do capital da Eldorado. Em nota, a Eldorado afirma que continuará buscando um processo arbitral justo, bem como o que irá interpor os recursos cabíveis no prazo legal. A companhia manterá o mercado oportuno e adequadamente informado sobre quaisquer outros desdobramentos relativos a esse tema. Observando aí as suas obrigações de sigilo, diz a Eldorado em nota. Sentença anterior anulava a decisão arbitral e dava o controle para a paper excelência, que havia feito uma oferta de 15 bilhões de reais para comprar 100% das ações da Eldorado, mas ficou com apenas 49,4% do capital. E a JIF, no entanto, entrou na Justiça e conseguiu uma liminar para não repassar o controle total da fábrica para a paper. Decisão de sexta-feira, porém, derrubou a liminar. A JIF também diz que recorrerá da decisão e que se surpreendeu com a publicação da sentença, uma vez que a ação se encontra suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. Tá aí, gente. Então, segue essa novela em relação a Eldorado Brasil, a fábrica de celulose aqui de Três Lagoas, né? O que nós já falamos aqui é importante resolver logo essa questão de quem vai assumir 100% do controle da fábrica para que ambos os grupos, seja a JIF ou a paper excelência, possa dar sequência ao projeto de ampliação da fábrica. O problema é que o grupo JIF vendeu a fábrica, colocou a fábrica lá em 2015, a venda por 15 bilhões de reais, a paper foi, depositou parte do dinheiro, depois a Eldorado quis mais, aí está essa briga toda na Justiça e a paper excelência quer pagar aquele valor que foi combinado, mas a Eldorado alega que o valor tem que ser pago maior. Sete horas e um minuto, sete um. Antônio Luiz, vamos falando agora da promoção Piques Verde e Amarelo. Antônio Luiz, está valendo, Antônio Luiz. Isso mesmo, está valendo. São mil e duzentos reais de presente para você toda sexta-feira. Tem que participar, tá? É toda sexta-feira, tem mil e duzentos reais aqui do Grupo RCN para você. E como é que se faz para participar? Simples. Você pode fazer as suas compras nas empresas que são parceiras da promoção Piques Verde e Amarelo e você concorre a quinhentos reais. Você e o vendedor ganha duzentão. E também participando da programação aqui da Cultura FM e da TVCHD através do 999840163, você recebe um link e preenche o cadastro e vai pedir lá uma senha. A senha aqui do RCN Notícias é Óticas Especializada ou Catar. Pronto. Você já está concorrendo aqui, então. Aliás, tem pré-sorteio no finalzinho do programa aqui, né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai divulgar aqui quem vai para a final para concorrer a quinhentos reais na próxima sexta-feira, gente. E tem mais uma promoção ainda. Tem, mais uma. O pessoal vai estar recebendo junto um link, Ana, para a promoção Agosto dos Pais, que começa hoje. Olha. Tem muitos prêmios aí durante todo esse mês para os pais. E são prêmios legais. É. Tem churrasqueiro. Olha. Tem... Olha, eu não vou detalhar aqui, mas são prêmios muito legais e tudo que você tem que fazer também é a mesma coisa. Preencher o cadastro. E esse não tem senha, não, tá? É só preencher mesmo, né? É só preencher o cadastro e pronto. Já está concorrendo. Que maravilha, gente. Olha, bacana. Bora participar das promoções do Grupo RCN? Pix Verde Amarelo está valendo. É só você mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, que é o 999840163. 999840163. Você vai participar da promoção Pix Verde Amarelo e também da promoção aí Agosto dos Pais. Você vai também preencher esse link aí e vai concorrer a muitos prêmios para presentear o papai. Bora participar? 7 e 3. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais notícias do setor policial. Drogas, viu, gente? Um drone aí foi apreendido. Levaria droga para o presídio aqui de Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Vamos falar também do censo do IBGE que começou, gente. A contagem populacional de Três Lagoas, de todo o Brasil. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização de empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br Barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 7 minutos. 7, 7. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Já mandando seu bom dia aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Quero agradecer a audiência do Luiz Henrique Carvalho, do Osmar, da Regina Maria, do Roberto Carvalho, da Lúcia Rosa, da Viviane Santos, da Margarete Lopes. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente. Da Fátima Oliveira, a Loide Bueno também está na audiência. Para quem está interagindo com a gente também, pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada a Suzy, pela audiência, Suzy. Ela diz, olha, gostamos muito do seu programa. Como faço para participar das promoções? Ô, Suzy, você vai receber o recadinho. Ela diz, olha, ouço todos os dias aqui na Fazenda Tijuca, né? Somos eu, a Suzenir Werneck, meu esposo Pedro Inácio e o meu neto Matheus Gustavo. Ô, Suzy, obrigada pela audiência. Um abraço para todos aí na Fazenda Tijuca, na audiência, na sintonia. Você vai receber um link, a gente vai mandar um link para você participar, tá bom, Suzy? A Maria Helena também na audiência, lá no Jardim Atenas. Muito obrigada. A Dirce também mandou recadinho para a gente. O Fábio Santos também na audiência, né? Ele diz, oi Ana, oi Antônio Luiz, bom dia. Sou o Fábio Santos, estou em Portugal, ligada no programa. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, em especial para os meus ex-vizinhos, a Shirley e o Lindomar, no bairro Vila Nova. Abraço. Obrigada, Fábio, pela sintonia. Está em Portugal. Como que tem brasileiro indo para fora, né? Trabalhar fora do Brasil. Obrigada, Fábio, pela audiência. A Gelinda também na sintonia, lá no bairro Santa Luzia. O Jones Moreira também na audiência. Muito obrigada. A Eva Cristina, lá da Fazenda, da Estância Santa Cristina, né? Da Estância Santa Cristina, viu, Eva? Obrigada pela audiência. A Clarinda também, o Ribamara, Margarete Lopes, né, Margarete? Obrigada pela sintonia. Ela está dizendo que tem uma moça caída lá na antiga municipal, em frente a um posto que foi desativado. Obrigada, Margarete, pela participação. A Francisca também mandou um recadinho para a gente. A Vilma do bairro Ipacaraí, o Jurandira, a Martinha. Enfim, a todos vocês, muito obrigada mesmo pela companhia. Vamos com o Rodrigo Lucas. Às 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, o Rodrigo Lucas chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, mais uma vez, bom dia para você, Rodrigo. E quais são as informações agora do setor policial? Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que estão acompanhando aqui o RCN Notícias. É, rapaz, o trabalho não para. Nossa equipe nas ruas para trazer informação para você. Em primeira mão, você que acompanha aqui o RCN Notícias com a Ana e com toda a nossa equipe. Bom, Ana, ontem a Polícia Federal realizou uma operação aqui na cidade de Três Lagoas, né, na tarde de ontem, a operação Abate, para cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Samambaia, aqui na cidade de Três Lagoas, contra o tráfico ilícito de drogas. Essa investigação começou lá em maio. Vocês se recordam que em maio nós trouxemos a informação de um drone que foi abatido, que ele estava com drogas e que essas drogas seriam entregues no presídio aqui da cidade de Três Lagoas? Pois bem, de lá iniciou-se então uma investigação e ontem então a Polícia Federal esteve aqui na cidade de Três Lagoas e realizou então essa operação. Após o exame pericial lá da aeronave apreendida e em diligências, foi possível identificar uma residência onde esse drone levantou voo, ou seja, esse drone estava sobrevoando, então de onde ele levantou voo? Sempre tem um lugar que ele vai sair, então foi possível identificar esse local, a Polícia Federal esteve ontem aqui em Três Lagoas, né, inclusive lá, né, alguns proprietários, eles já possuíam várias passagens criminais, né, ou seja, já eram conhecidos da justiça. Aí com a autorização judicial, a equipe da Polícia Federal foi até o local, inclusive contando com o apoio aí dos cães, detectores de drogas e foram apreendidos na aparelhos celulares, que foram submetidos então a exames periciais e, claro, essas investigações elas irão continuar. E ontem a Polícia Penal aqui da cidade de Três Lagoas apreendeu uma quantidade de drogas, 120 gramas, dentro do semiaberto aqui da cidade de Três Lagoas, né. A Polícia Federal esteve aqui, realizou então esta operação e ontem a Polícia Penal realizou então essa apreensão dessa droga dentro dos semipresídios, presídios, presídios semiabertos aqui da cidade de Três Lagoas. Volto a dizer, essas investigações elas irão continuar e com certeza tem mais gente que vai cair aqui na cidade de Três Lagoas, porque geralmente, né, isso aí não tem só uma pessoa fazendo isso não, isso é realmente uma quadrilha que está por trás e a Polícia está investigando para tentar então chegar à autoria desses crimes que estão sendo praticados aqui na cidade de Três Lagoas. com drone e até com pipa também, porque nós já trouxemos a informação aqui na RCN Notícias de que a Polícia apreendeu uma pipa que estava carregada, lotada, abarrotada com drogas que seriam entregues também dentro das penitenciárias aqui na cidade de Três Lagoas. Ou seja, a Polícia batendo forte, atuando e combatendo também esse tipo de crime aqui na nossa cidade. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. Gente, olha só, e o Censo 2022 começou ontem em todo o país. Em Três Lagoas, os recenseadores vão visitar 70 mil domicílios. Oi, tudo bem, senhora? Boa tarde. Tudo bem? Estamos fazendo o Censo. Nos próximos três meses serão assim, trabalho de porta em porta para saber quantos habitantes tem em Três Lagoas. Na casa do seu José Aurí de Brito moram três pessoas. Ele e a esposa fizeram questão de participar da coleta de dados. Um trabalho que eu vou te falar que era para ter feito há três, quatro anos atrás. Não fez, mas agora está fazendo, está bom demais. Você acha importante saber a população exata? Exatamente, para saber como é que está o povo, como é que é a pobreza, que jeito que está o... Não é? É, exatamente. O trabalho de coleta vai até o dia 31 de outubro. São três meses em que os recenseadores vão até as residências em busca de informações sobre a população de Três Lagoas. Importante destacar que os recenseadores estão identificados com uniforme, com colete do IBGE e também com crachá. Então, o recenseador vai estar identificado com colete do IBGE, com crachá. Tem o QR Code que pode ser verificado, segurança, se o servidor de fato é um servidor do IBGE. É muito importante que as pessoas façam essa checagem. E ele vai estar em mãos com o equipamento, que é um smartphone personalizado para a coleta dos dados do IBGE. Então, ele vai visitar todos os domicílios do município, na verdade, ele vai visitar o Brasil todo, para poder coletar várias informações socioeconômicas da população. Em Três Lagoas, 70 mil domicílios serão visitados. Serão aplicados dois tipos de questionário, o básico com 26 quesitos e leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas, leva cerca de 16 minutos. Nós temos dois tipos de questionário. O questionário básico, que é algumas informações menos específicas, e o questionário da amostra, que é um questionário um pouco mais extenso. A gente tem a duração do questionário de 5 minutos aproximadamente para o questionário básico, e para a amostra, uns 15 minutos aproximadamente. A diferença são alguns quesitos a respeito de escolaridade, educação, no caso, renda, trabalho, mobilidade física da pessoa, se ela tem alguma deficiência. Pela primeira vez, o IBGE fez a inclusão de uma pergunta sobre o autismo no questionário de coleta de dados do Censo 2022. Vai ter um quesito no questionário da amostra, que vai perguntar se os moradores do domicílio têm essa característica. Se alguém é autista. Isso, se alguém é autista, ou se já foi diagnosticado por um profissional médico como autista. Programado para ser realizado inicialmente em 2020, mas adiado devido à pandemia, e em 2021 por questões orçamentárias, o Censo 2022 marca 150 anos do primeiro recenseamento feito no país. O coordenador do IBGE em Três Lagos, Leandro, destacou a importância desse levantamento. Para o planejamento da próxima década. Então, as informações que a gente coletar agora, nesse ano, que na verdade eram para ter sido coletados em 2020, mas por conta dos adiamentos não foi possível, eles vão subsidiar todas as políticas públicas até 2030. Então, esses dados são fundamentais para o planejamento público. Também o planejamento privado, que eles utilizam os nossos dados para planejar investimentos, vários tipos de cenários que eles vislumbram para poder fazer os investimentos na área privada também. Com base no levantamento do IBGE, é que os repassos de recursos da União e do Estado são repassados aos municípios. O fundo municipal dos municípios, o fundo estadual, participação dos municípios, desculpe, ele serve para o repasse da União, do recurso da União para os estados e para os municípios. Então, dependendo das faixas que vão ser atualizadas agora com o Censo, que vai entrevistar todos os moradores de todos os municípios do Brasil, essas faixas vão ser atualizadas. Este ano, além da coleta presencial e do auto-preenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. O coordenador do Censo, em Três Lagoas, ressalta que a contagem do IBGE condiz com o número de habitantes dos municípios. O nosso objetivo é visitar todos os domicílios, né? Então, assim, este ano a gente abriu também e vai ter oportunidade, para quem não quiser responder o questionário presencial, vai ter oportunidade de responder pela internet também. Então, assim, o nosso intuito, de fato, é visitar todos os domicílios. O que acontece muito, que é uma coisa histórica, é que as pessoas, às vezes, são recenseadas, mas os familiares que responderam o questionário não avisam os outros familiares. Então, tem muitas pessoas que falam para a gente, ah, mas eu não fui recenseado. Talvez uma pessoa da própria família respondeu o questionário e ela não ficou sabendo. Então, na verdade, ela foi recenseada, só não soube que foi. Porque qualquer morador pode fornecer essa informação. Apesar de ter a opção de responder pela internet ou telefone, o coordenador diz que, de qualquer maneira, é preciso que o recenseador visite o domicílio para captar a coordenada e fazer o contato com o morador. De toda forma, o recenseador vai à casa do morador. Ele vai visitar o domicílio, né? Se o recenseador não conseguir fazer entrevista de forma alguma, a opção que vai ser fornecida vai ser o questionário pela internet. Mas é um caso atípico, assim. O ideal é que o recenseador visite todos os domicílios presencialmente. É, gente. Está aí, então. Teve início o Censo 2022, né? É importante que a população receba os recenseadores. Lembrando, viu, gente, que eles estão uniformizados, estão com o colete do IBGE. Tem um QR Code ali que você pode apontar seu celular para verificar se realmente é funcionário do IBGE. Eles estão com um tablet também. Então, eles estão identificados. Não vai abrir a porta para qualquer pessoa também, não, tá? Verifica. Está com o colete azul, está escrito IBGE. Ele se identificou? Receba. É importante vocês responderem aí a esses questionamentos, essas perguntas, porque é com base no número de habitantes que os municípios recebem os repassos, os recursos do governo federal, do governo do estado. Então, é importante saber a população exata de cada município. Aí, tem toda aquela polêmica, né? Conforme o próprio coordenador explicou aí. Muitas pessoas falam, ah, eu nunca recebi nenhum recenseador em casa, eu nunca respondi nenhuma pergunta, nenhum questionário do IBGE. Mas foi o que ele disse. Às vezes tem alguém em casa, a pessoa responde, depois não avisa a outra pessoa, a pessoa acha que nunca foi, recebeu a visita do IBGE, que nunca participou da contagem populacional. Então, por isso que é importante também sempre dialogar em casa, saber certinho se os recenseadores passaram ou não. E nesse ano, pela primeira vez, vai ter essa questão dos autistas também, né? Os autistas vão fazer parte desse levantamento neste ano. Pela primeira vez na história do censo, eles estão perguntando quantos autistas têm na casa. Isso é um dado importante também para saber essa população. Então, sem ser iniciado, receba os recenseadores, vamos participar dessa contagem populacional. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, a gente vai falando agora sobre o leilão da fraternidade, gente, que acontece agora neste final de semana, um evento importante em prol do Lar dos Idosos e também da Pai de Três Lagos, porque é um evento realizado em prol dessas duas instituições. Depois de dois anos paralisado por conta da pandemia, a Pai e o Lar dos Velhos de Três Lagoas irão realizar no próximo mês mais um leilão da fraternidade. O evento irá acontecer no dia 6 de agosto, no Leiloado Eventos, a partir das 11 horas da manhã. De acordo com a diretora pedagógica da Pai de Três Lagoas, Lígia Souza, o evento é de suma importância para a manutenção das duas entidades. E a busca pelas prendas que serão leiloadas no evento é feita exclusivamente pelos funcionários de ambas as instituições. Essa busca pelas prendas que são leiloadas, são dois grupos, um pela Pai, outro pelo Lar dos Idosos. Eles buscam os comércios e as empresas que são parceiras. E isso eles deixam uma cartinha, onde depois o comércio e a empresa entram em contato para a gente buscar essa doação, que é depois revertido entre as duas instituições. Segundo ela, além dessas prendas, as entidades contam com o apoio de outros grupos da cidade que doam animais de grande porte, como gado, carneiro e até leitoas, para serem leiloados. O leilão não é só dessas prendas. Tem também gado, tem carneiro. Nós temos outros também, só que são outros grupos que vão buscar esses meios. Esta é a 26ª edição do evento, que já se tornou tradicional em Três Lagoas. De acordo com os organizadores, a estimativa de arrecadação para este ano é cerca de 200 mil reais. Valor este, que será revertido às entidades para dar continuidade aos trabalhos aqui em Três Lagoas. De acordo com Cristóvão Lages, presidente do Lar dos Velhos de Três Lagoas, essa parceria é importante para ambas as instituições, que unem forças para arrecadarem fundos para se manterem. Esse evento é de transcendental importância para todos nós aqui do Lar. Por quê? É o evento que representa, em matéria de receita, a principal receita nossa. Então, eu acredito que talvez seja também para a PAI. Então, essa parceria com a PAI, e nós estamos agora na 26ª edição do leilão da fraternidade, é muito importante para nós. É a principal receita. Nós precisamos desse apoio, do apoio da sociedade comparecendo a esse evento do leilão no dia 6 de agosto, e que compareçam e que nos auxiliem nessa tarefa de assistir os idosos que, de alguma forma, foram acolhidos aqui e que têm uma boa qualidade de vida. Que maravilha, né, gente? Que bacana. Evento importante em prol dessas duas instituições que precisam do apoio, da ajuda da sociedade. A gente sempre fala aqui que somente com os recursos que essas entidades recebem, no caso da PAI, por exemplo, recursos do governo federal, não é possível manter aí essa entidade funcionando plenamente, o mesmo em relação ao Lar dos Idosos, precisa de ajuda. Então, se você pode colaborar, compareça no evento, ou se não vai no evento, faça uma doação. é importante contribuir com o Lar dos Idosos e com a PAI de Três Lagoas. 7h24 agora, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre obras. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. Tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multissodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas, Três Lagoas. RKM Máquinas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Autopeças Mercenova. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RC. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RZN Notícias. Agora 7 horas e 28 minutos e para estoque materiais de construção, construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Para estoque materiais de construção, construir é participar, é estar aí ao seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. A estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Agora são 7 horas e 28 minutos, 7 e 28. Gente, dentro de 60 dias, as obras de calçamento e pavimentação do entorno da Feira Central de Três Lagoas devem ser concluídas. A obra de requalificação no entorno da Feira Central de Três Lagoas, autorizada em abril deste ano, segue o cronograma previsto e deve ser concluída dentro de dois meses, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A obra está dentro do cronograma, está dentro da data que a empresa pediu, que está escrita em contrato. Eles já terminaram, finalizaram a parte de drenagem, como todos podem ver lá, já estão na parte de base. Acreditamos que aí para a semana que vem já começa a puxar o primeiro trecho de pavimentação, para depois eles entrarem na parte de estacionamento. Mas acreditamos que aí nos próximos 60 dias a gente estará com aquela obra conclusa. A área da antiga noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. A prefeitura desenvolveu três projetos para essa região, como explica o secretário de Infraestrutura. Hoje nós temos ali, são três projetos, todos distintos. Nós temos ali a feira, foi um projeto. Nós temos a parte do estacionamento, que é outro projeto. Eu falo três projetos porque o da feira já foi concluso, já foi entregue. Mas hoje nós temos ali o projeto do estacionamento, que está em andamento. Nós temos o projeto Shop Popular, que é um projeto da AGESUL, um convênio da AGESUL, que agora a gente só está aguardando eles nos dar as liberações, dar a devolutiva para a gente licitar aqui em Três Lagoas. E tem um projeto também que a gente já foi apresentado ao prefeito, o prefeito gostou, fez algumas alterações. A gente está esperando a devolutiva para a gente correr atrás também do projeto final, que é a parte da cidade do Natal. Paralela às obras na região da Feira Central, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, executa também obras de intersecção entre as avenidas Sousário Congro, Filinto Miller e Custódio Andrius. Além disso, outro projeto prevê a pavimentação da avenida Custódio Andrius. Teve a primeira etapa, que foi a interseção, que eles já estão finalizando, agora já está entrando a parte de acabamento, que é a parte de iluminação e paisagismo. E a parte da drenagem da Custódio Andrius, que é a segunda etapa, já iniciou com a parte de drenagem e está dando seguimento. O secretário de Infraestrutura explica que as obras de pavimentação da avenida Custódio Andrius ainda não foi iniciada. O asfalto no início da avenida ainda faz parte da obra de intersecção das avenidas. Só para esclarecimento, ali onde o pessoal está vendo que foi pavimentado em frente ao estádio da Aden, ele não é o começo do projeto da Custódio Andrius. Ele é a finalização do projeto da interseção, que iniciou ali no barraco onde está a chaminé, que foi toda aquela obra, e finalizou naquele ponto ali. Então as pessoas, ah, mas já começou o pavimento. Não, ali é o final do projeto da interseção. A partir do asfalto ali, começa-se a Custódio Andrius, que são 2.680 metros, que inicia no final daquele pavimento e vai ter a entrada do Novo Oeste. Então assim, para que as pessoas entendam, não fique assim, ah, mas já está pavimentando. Não, tem toda a drenagem, depois tem toda a parte de terraplanagem, vai ter plantio de árvores, tem a parte de posteamento, construção de ciclovias e aí a pavimentação. Então vai demorar um pouquinho, a gente até pede a colaboração de todos ali, até que se atentem, porque tem maquinário trabalhando, a empresa já está colocando o canteiro de obra dela ali, e aquela ali a gente sabe que é uma rua onde muitas pessoas trafegam em alta velocidade, então para que tomem cuidado. O secretário informou que a drenagem já foi iniciada. A drenagem da Custódio já iniciou, já está chegando ali no viveiro, então a obra já está em andamento, já foi dada a ordem, já começaram, estão rápido, já estão querendo começar, porque tem uma parte que é a parte de drenagem, tem outra parte que é no final que ela não tem drenagem, que é superficial. Eles já estão querendo uma equipe indo, seguindo com a drenagem e a outra já vindo com a terraplanagem, que aí já encontram, já fica até mais fácil e adianta a obra. Então as pessoas vão ver uma obra subindo e a outra descendo, então só para que elas já entendam como que está funcionando isso aí. E para concluir ainda vai um tempinho, então. Ah, vai, né, Ana? Isso aí é igual construção de casa. A gente pede 12 meses, mas... Mas assim, a obra está acelerada, a gente está acompanhando, nós temos fiscais todo dia em campo, e eu acredito que a gente até o ano que vem a gente consiga entregar mais essa obra. Agora são 7 horas e 33 minutos, 7h33, obras importantes sendo executadas nesta região da cidade, né? Tanto tempo aí a população, principalmente os moradores da Avenida Custódio Andrius, aguardando pela pavimentação desta avenida, agora com a retirada dos trilhos, né? Possibilitou que essa avenida fosse pavimentada. Mas as obras ainda não foram iniciadas. Muita gente achou que já tinha começado ali a parte da pavimentação. Não, por enquanto eles estão na parte de drenagem e depois dessa parte de drenagem é que terá início as obras de pavimentação da Avenida Custódio Andrius. Está ficando bastante bonita nessa região da cidade, ali no entorno da Feira Central. É uma região que tinha bastante mato, sujeiro, e agora a administração municipal, né? Comandada aí pelo prefeito Ângelo Guerreiro, dando uma nova cara para essa região da cidade, área urbana de Três Lagos, e é importante esse trabalho. 7 horas e 34 minutos, 7h34. Vamos conversar agora ao vivo com o Tiago Pires, que é diretor comercial do Grupo RCN de Comunicação. Por que, gente? Vem mais uma edição do RCN em ação, gente. Mais um evento promovido pelo Grupo RCN de Comunicação. E o Tiago tem mais informações para a gente. Tiago, bom dia para você. E como que está a preparação, a organização para mais um evento do Grupo RCN de Comunicação? Isso aí, bom dia. Bom dia, Três Lagos e região. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Nós estamos, assim, muito contentes com essa oportunidade de poder levar para Três Lagos, né? E a população mais informação, mais conteúdo de credibilidade, que é a marca do Grupo RCN de Comunicação com todos esses seus veículos, né? Então, esse evento faz parte do maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste. Nós fizemos um estudo. Não existe um ciclo deste tamanho em Goiânia, no Mato Grosso do Sul, só pelo Grupo RCN. Não existe em Brasília, não existe no Mato Grosso, né? A gente está muito contente de poder levar para a população do Estado, através de 11 palestras, e das quais três acontecerão em Três Lagos, né? Já fizemos a primeira com o Eugênio Moussá, que foi um sucesso de público. E faremos, então, agora a segunda com o Teco Medina, do dia 17 de agosto. O Teco é titular de um quadro na CBN. Nós temos o Grupo RCN, tem aí os veículos em Três Lagos, a televisão, a Rádio Cultura, a Rádio Band, e em Campo Grande tem a CBN, e o Teco é um colunista nacional da Rádio CBN, que é a central brasileira de notícias. Ele vai estar falando, de uma maneira muito facilitada para a população, assuntos de teoria geral a respeito de como cuidar do seu dinheiro, economia financeira. Nós estamos muito contentes, Ana. Que maravilha, Tiago. E como que faz para participar desse evento? Quem pode participar, Tiago? Legal. Esse evento, né, ele é um evento aberto ao público, para os nossos anunciantes e os nossos ouvintes. Você pode escutar a rádio ou entrar no site jpnews.com.br, e vai ter um banner lá do CBN Ação. Aquelas pessoas que tiverem interesse de participar no RCN Ação, poderão se inscrever, participar, então, com uma doação para uma entidade, né, da cidade de Três Lagos. Tem toda a descrição lá, você vai colocar seu nome, seu telefone, preencher um cadastro. É bem fácil e simples, né? Não possui um custo direto, a população não desembolsa para poder estar lá dentro desse evento, e sim participa com uma doação. Inclusive, eu não sei se é possível a gente entrar no site jpnews e colocar aí para o pessoal. Eu vou entrar aqui do meu computador, enquanto isso, e vou dizer para as pessoas que o caminho é muito simples, tá? rcn67.com.br, barra jpnews, barra... E, na sequência, vai ter lá um link, um RCN Ação 2022, e vai ter lá o RCN Ação logo lá embaixo, e tem uma teclinha que é se inscreva, e aí a pessoa vai se inscrever, põe o nome, põe o telefone, põe o CPF, o e-mail, e diz que quer fazer parte desse evento, tá certo? E aí autoriza a gente a utilizar esses dados, e aí a nossa equipe fará um contato, essa pessoa pode depois no grupo deixar um item para ajudar uma entidade carente, vai poder participar da palestra 17 de agosto do TECO Medina. Ô Tiago, até gostaria de ouvir a sua opinião da importância das pessoas buscarem conhecimento, principalmente com esses palestrantes, a gente sabe do seu vasto conhecimento nessa área, principalmente sempre em contato com os comerciantes, empresários, qual é a importância das pessoas, principalmente dos comerciantes, empresários, dos formadores de opinião, buscarem esse tipo de conhecimento? Legal, Ana, isso é uma pergunta muito boa. Nós temos dois movimentos sempre que nos levam para frente, né? Um é cuidar das pessoas, porque nós pensamos às vezes que o dinheiro é o final de tudo, mas a gente esquece que viver a jornada é muito mais importante, e o dinheiro vai ser consequência de uma boa jornada. E para poder levar a vida em paz, em fazer uma boa jornada, é importante ter bons princípios, né? E os princípios só são adquiridos com conhecimentos. Então, um curso, uma faculdade, uma palestra, são coisas que vão, são aberturas para conteúdo que vão te dar acesso a uma vida melhor. Então, você que é empresário, você que é colaborador, que é funcionário, lembre-se que para nós podermos avançar e ajudar as outras pessoas, nós vamos ter cada vez mais conhecimento. E o conhecimento só vem desse tipo de oportunidade, né? Então, é estudando, é lendo, é trocando ideias com alguém mais experiente. Então, o grupo RCN, ele é vanguardista a partir do momento que ele começa a trazer para as cidades onde nós temos relacionamento, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e região, Paranaíba, Aparecido Tabuado, pessoas que possam vir a agregar valor no dia a dia do comerciante. Então, todos os dias nós estamos em contato com os comerciantes. Quando a gente está fazendo contato com o comerciante, ele geralmente quer, tem alguns resultados para atingir. Ou ele quer vender mais, ou ele quer fazer um posicionamento de marca, ou ele quer simplesmente ser conhecido dentro da cidade que ele atua. E tem muitas coisas por trás de uma propaganda bem feita, de um negócio bem administrado. E essas coisas que estão por trás, elas são abertas para as pessoas através do conhecimento. E essa oportunidade que o grupo RCN traz é mais uma oportunidade, né? Da população ter acesso a grandes donos do cenário atual. Então, são todos... Nós vamos trazer, para você ter uma ideia, esse ano, ex-presidente de Banco Central, nós trouxemos já em Campo Grande, a secretária de Fazenda do Estado de São Paulo. Nós trouxemos em Três Lagos o Eugênio Moussaki, que é uma sumidade em gestão de pessoas, recursos humanos. Então, todas as vezes que o empresário tem essa possibilidade de ajudar a comunidade através de uma doação, não investir diretamente para dentro de um evento como esse, buscando conhecimento, tem que ser aproveitado, né, Ana? Com certeza, Tiago, uma grande oportunidade que o grupo RCN de Comunicação está proporcionando para o Sumato Grossense, para os Três Lagoenses, é muito importante. A gente vai repetindo aqui, então, será no dia 18 de agosto, aqui em Três Lagos. Para participar é facinho, conforme o Tiago explicou. basta vocês acessarem o portal de notícias RCN67, lá tem um link, um banner para você fazer a sua inscrição. Pode entrar em contato aqui também, viu, com as meninas do grupo RCN de Comunicação, que elas passam todos os detalhes, 3509-7500, o pessoal dá mais detalhes aí a respeito desse evento. Tiago, a gente quer agradecer pela tua participação, a gente vai falar mais vezes aí desse evento, né, que acontece neste mês. Muito obrigada e um ótimo dia para vocês aí na CBN em Campo Grande. Maravilha, Ana. Eu que agradeço, deixo o meu abraço para toda a nossa equipe aí de Três Lagoas, profissionais exemplares, e contamos com toda a população lá conosco. Está certo, Tiago. Obrigada, viu? Está aí o Tiago Pires, que é o diretor comercial do grupo RCN de Comunicação, falando de mais uma edição, mais um evento do CBN, né, que vai acontecer em Três Lagos, do RCN em ação, que vai acontecer no dia 17 de agosto. Esse evento acontece em Campo Grande, acontece aqui em Três Lagos também, enfim, é o grupo RCN de Comunicação possibilitando, dando oportunidades para que você tenha conhecimento. 7h43 agora, 7h43. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias Agora são 7 horas e 47 minutos, 7h47. A Dani já está aí? A Dani West? Vamos lá então com a participação da Dani, direto da CBN em Campo Grande, porque daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, gente, tem início o CBN Campo Grande. Nós vamos saber dos destaques do programa. Dani, bom dia. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos aí em Três Lagoas. Olha, a gente vai trazer aqui informações sobre a prisão lá em Dourados de um suspeito de ter participado do assassinato da pecuarista André Aquino Flores. O crime foi na semana passada em um condomínio de luxo aqui de Campo Grande. Outras duas pessoas já estão presas desde a semana passada, mãe e filha, né, essa mãe que inclusive trabalhava com a Andréa na casa dela. E esse suspeito preso agora é cunhado de uma delas. Então, ou seja, são três pessoas presas até agora pelo assassinato da Andréa Aquino Flores, de 38 anos, que foi na última quinta-feira aqui em Campo Grande. E cada dia tem uma novidade em relação a essa história, né, ela teria sido asfixiada, as testemunhas também encontraram aí o corpo dela, né, depois disso ela foi agredida. Inicialmente teriam forjado um falso sequestro, mas na verdade era todo um plano arquitetado aí para chegar até a casa da Andréa, onde ela foi morta. Eles queriam que ela fizesse um fix de 20 mil reais para a conta deles, e ela reagiu e tudo isso terminou nessa tragédia toda. Então, a gente vai trazer informações sobre esse assunto aqui no jornal CBN Campo Grande. Também vamos falar no CBN Agro, sobre um levantamento que mostra que mais de 85% dos produtos comercializados na central de abastecimento do Estado são importados. Então, estes são alguns dos destaques do jornal CBN Campo Grande dessa terça-feira. Tá certo, Dani, obrigada pela tua participação, bom programa, daqui a pouquinho a Dani chega por aqui no TVC agora, para quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Dani West e de toda a equipe do CBN Campo Grande. Obrigada, Dani, uma ótima terça-feira para vocês aí, bom trabalho. E eu quero agradecer, inclusive, a audiência da Adalgisa Campello, ela diz, olha, bom dia, Ana Cristina, e o melhor jornalismo do nosso Estado, né, está chegando em vários lugares do nosso amado Brasil. Obrigada, viu, Adalgisa, pelo seu carinho, viu, com toda a nossa equipe, tá bom, minha querida? 7h50 agora, nós vamos falando de um projeto, gente, que rodou o país inteiro, está chegando aqui em Três Lagoas e leva através do teatro e a conscientização para as crianças a respeito da importância da higiene pessoal. A reportagem é do Rodrigo Lucas. Olhares atentos para não perderem um detalhe da encenação. Foi assim que os aluninhos da Escola Municipal Professora Elaine de Sá, em Três Lagoas, receberam o projeto itinerante Cia Busum. O espetáculo Perigo Invisível retrata com a ajuda dos personagens Fungoso, Dona Bactéria e Virulão, a importância da higiene pessoal com lições tratadas da pandemia, além de refletir também a forma inteligente e divertida de hábitos simples, como lavar as mãos, como eles fazem a diferença para toda a sociedade. A Mariane Gutierrez é diretora do projeto, que roda o Brasil inteiro, e conta como nasceu essa ideia. Bom, a Companhia Busum é uma companhia de teatro de bonecos itinerante. A ideia é da gente poder levar o teatro ao encontro do público, em locais, em cidades ou bairros onde não há uma sala de teatro, e a gente poder apresentar o teatro gratuitamente para as crianças. Quanto tempo vocês já prestam esse trabalho? O Busum tem 12 anos, a gente nasceu em 2010, e para você ter uma ideia, a gente já apresentou mais de 13 mil vezes para mais de 700 mil crianças no Brasil inteiro, em 11 estados do Brasil. E a primeira vez que a gente está aqui em Três Lagoas, então é sempre uma grande alegria a gente poder chegar pela primeira vez numa cidade, poder levar o Busum a lugares onde a gente ainda não foi. Segundo Mariane, o principal objetivo do projeto é conscientizar as crianças sobre a prática de uma boa higiene, aliada à saúde, para o seu futuro. Bom, esse espetáculo fala sobre os bons hábitos de higiene na infância, né? Da ideia de que as crianças têm sempre aquela fase que não gostam muito de tomar banho, não quer escovar o dente, não lava a mão de qualquer jeito. Então, o espetáculo fala um pouco da importância da gente ter esses bons hábitos e que na infância eles vão permanecer durante toda a vida. Então, o espetáculo é do ponto de vista de um vírus, uma bactéria e um fungo que contam essa história. A ideia deles é infectar o maior número de crianças possível com um mau hábito de higiene. Três Lagoas é o primeiro de nove municípios do Mato Grosso do Sul a receber o espetáculo. A ação é uma iniciativa da Ambiental MS Pantanal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O objetivo é levar cultura, educação e conscientização sobre a preservação do meio ambiente para as crianças de maneira lúdica e também divertida. A Ana Beatriz assistiu o teatro e aprendeu a importância de manter os bons hábitos de higiene. Escovar os dentes bem, tomar banho, lavar o pé bem e lavar a mão até ficar limpinho. É importante você fazer essa higiene? Sim. Por quê? Se não, nós pegamos uma bactéria. E não foi só a Ana que aprendeu, não. A Lara também assistiu a peça, gostou muito do que aprendeu e prometeu passar aos outros amiguinhos todo o aprendizado. Lavar as mãos, escovar os dentes e tomar banho. É importante você lavar as mãozinhas para você não pegar fungo, para você não pegar a bactéria, aquela bactéria feia ali, né? Sim. Você vai transmitir isso para os seus coleguinhas depois? Sim. De acordo com a Mariane, a peça ainda fará uma tour por várias cidades do estado. E aí na quarta-feira a gente já parte para a Kidauana. Partem para outra cidade, uma nova emoção, né? Exatamente. Aí vamos para a Kidauana, vamos para a Corumbá, Dourados, Nova Alvorada, Maracajú, bonito. A equipe toda está muito ansiosa e muito feliz da gente poder fazer essa itinerância aqui no Mato Grosso do Sul, né? É muito importante a gente contar com patrocínio via lei de incentivo à cultura para poder levar o teatro gratuitamente. e a Ambiental MS Pantanal poder nos patrocinar e levar o Buzum a tantos lugares para tantas crianças. Que bacana, né, gente? É importante esse trabalho com as crianças, essa conscientização tem que começar de início mesmo, né? Com as crianças e trabalho de conscientização. Sempre falo que às vezes mudar o comportamento de um adulto é complicado, né? Já das crianças ensinando o correto, elas já vão crescer adultos, né? Sabendo o que deve ser feito. 7h54 agora, 7h54min. Gente, Três Lagoas tem 35, aqui em Três Lagoas tem 35 empreendedores estrangeiros. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simo falando um pouquinho sobre o empreendedorismo com esses estrangeiros. Roberto Pérez Galindo, 44 anos e sempre trabalhou no segmento da construção civil. O que a história dele tem demais diante de centenas de outros trabalhadores? Bom, a de que o seu Roberto atravessou o Atlântico para melhorar de vida já seria um motivo e tanto. O seu Roberto é espanhol, veio de Almeria, no estado de Andaluzia, na Espanha. Lá e cá, ele já fez de tudo um pouco. Trabalhou como encanador, eletricista, azulejista, pintor e, acredite, até como barbeiro e caminhoneiro. Decidiu em 2007 que era hora de vir com a esposa, Três Lagoense, e com o filho para o Brasil. Ou melhor, para Três Lagoas. Decidi venirme para cá porque na Espanha havia muita crise. E eu tinha a construtora na Espanha e fiquei parado cinco anos, sem trabalhar, só pegando dias salpicados. Aí vendi tudo, vendi tudo e falei para a mulher, vamos para Três Lagoas, porque minha mulher é daqui, de Três Lagoas. Atualmente, o seu Roberto está tocando uma obra no Jardim Morumbi. Ele trabalha sozinho, sem nenhum ajudante, na fase de acabamento e de revestimento do imóvel. E atua dentro da lei, completamente formalizado. Há 12 anos no país e é MEI, microempreendedor individual. Ele não está sozinho nessas estatísticas. São 9.313 microempreendedores individuais registrados em Três Lagoas atualmente. 35 deles, vindos de outros países. A maior parte é composta por haitianos, são 11. Depois, trabalhadores vindos de Senegal, 4 naturais do Uruguai, chineses e colombianos aparecem empatados na sequência. E os motivos pelos quais esses imigrantes vêm para o Brasil são diversos. Muitos vêm fugindo de guerra, outros de desastre natural e outros como a história do seu Roberto, que veio por conta de uma crise econômica que o país de origem dele, a Espanha, enfrentava no ano de 2007. Em 2006, Portugal e Espanha atravessaram uma terrível crise financeira. O Roberto foi impactado com ela, vendeu tudo o que tinha e veio tentar a vida com a família em Três Lagoas. A analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis, avalia que o Brasil é um país de oportunidades e, por isso, atrai tantos imigrantes como o seu Roberto. O Brasil é um país de oportunidades, um destaque aqui para a nossa região, do Mato Grosso do Sul. Então, acredito que esse seja o principal motivo que estrangeiros procurem o nosso país para empreender. Muitos vêm de situações mais complicadas, situações de guerra em seus países, de catástrofes naturais. Então, acredito que isso é um dos motivos que atraem esses imigrantes para cá. Principalmente na área de serviços, serviços, comércio, algumas indústrias também. Isso aí, a regra é válida para todos, não só para os estrangeiros. Mas a gente tem visto bastante a área de comércio, ambulantes também, que tem formalizado aqui no SEBRAE. E até na construção civil. Com certeza, até na construção civil, que a gente considera como a prestação de serviços, que é o que mais a gente formaliza aqui. Para se formalizar, o empreendedor imigrante precisa cumprir algumas exigências. Primeiro, ele tem que ter residência fixa no Brasil, ele tem que ter o visto permanente. E para formalizar, como empreendedor individual, nós aqui do SEBRAE, a gente precisa do CPF dele, precisa do registro nacional de estrangeiro, é uma carteira nacional de registro estrangeiro, e o comprovante de residência fixa. Tuve coragem de venir para cá, e aqui estou, e aqui ficaré, até agora mesmo, ficaré por aqui mesmo, sim. É isso aí, gente. Três Lagoas é uma terra de oportunidades. Sejam bem-vindos também aos estrangeiros, né, gente? Que legal. Antônio Luiz, é hora da gente saber quem vai para a final, para concorrer a R$ 500,00, da promoção Piques Verde e Amarela, promoção do Grupo RCN de Comunicação. Quem é o contemplado ou a contemplada de hoje, Antônio Luiz? Começando pelo telefone, final 7063, é do Jardim das Américas. Olha, atenção você, que mora no Jardim das Américas. Outro homem, olha. Outro homem, que dessa vez é o Benedito Odinei Oliveira. Benedito Odinei de Oliveira. Jardim das Américas, olha aí, Benedito, né, está concorrendo, né, vai para a final para concorrer a R$ 500,00 na sexta-feira. Bora, torcer os dedos, cruzar aí. Quem sabe você poderá ser o contemplado e levar para casa R$ 500,00. Bora participar, gente. Continue participando. Amanhã a gente vai fazer mais um pré-sorteio aqui para essa final, que acontece toda sexta-feira ao meio-dia, né, a transmissão acontece simultaneamente no TVC agora com a Band FM. Você acompanha ao vivo o sorteio de quem concorre toda semana R$ 500,00 da promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. Bora participar, é facinho. Manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura. 999-840-163, 999-840-163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai receber um link, vai colocar a senha do seu programa, a senha aqui do RCN Notícias é ótica especializada e você já vai estar concorrendo. Lembrando que tem também a promoção do... A Gosta dos Pais. A Gosta dos Pais, né, Antônio Luiz, que também vai sortear muitos prêmios para as pessoas que participarem, né? Isso mesmo. É isso aí, gente. Já não dá tempo de mais nada. Oito horas e um minuto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, que você tenha uma terça-feira abençoada e a gente volta amanhã. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. R.C.N. Notícias. Brasil. No âmbito da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, mix verde e amarelo.